Essa reportagem mostra aqui que os armamentistas incentivam o aumento de armas de fogo e clubes de tiro no campo. E até abre a reportagem com uma declaração aqui do presidente do movimento ProArmas, o Marcos Polon, em uma palestra dada a produtores rurais no interior de Minas Gerais. Isso foi em novembro de 2021. Disse ele, abre aspas, sou eu e não o Estado que tem que defender a minha propriedade, disse ele, incentivando aos fazendeiros uma tática para ter mais armas e poder transitar com elas, abrir um clube de tiro dentro da fazenda. E ele diz, ah, mas o que isso tem a ver com a propriedade rural? Eu subo um barranco, cinco horas de máquina no relógio e monto um clube de tiro na minha propriedade. Aí eu posso ter um acervo muito mais extenso que todo mundo ali pode usar, foi o que ele disse. E aqui a reportagem mostrando, inclusive, como isso vem acontecendo no nosso país. A agência pública apurou que entre setembro de 2021 e julho deste ano, pelo menos sete eventos tiveram um formato semelhante. Foram palestras sobre segurança e proteção no campo, promovidas por sindicatos rurais, com a participação desse movimento que é o ProArmas. Uma delas aconteceu em um evento apoiado pelo governo federal, inclusive, e duas foram financiadas pela Associação dos Produtores de Soja e Milho. Josias, como é que você vê essa declaração, inclusive, falando nós que temos que nos defender, o aumento dos clubes de tiro, que risco isso traz para o nosso país e de insegurança no nosso país, Josias? O risco é enorme, porque mais armas, é um raciocínio lógico, se você tem mais armas em circulação, a possibilidade de ocorrer mais mortes é, obviamente, maior. E não é essa a nossa prioridade. O país não precisa de arma. O país tem muitas outras prioridades a tratar. E essa liberalidade do Bolsonaro na distribuição de armas resultou num flagelo, porque hoje nós temos esses colecionadores, que são definidos como CACs, é uma sigla que identifica colecionador, atirador desportivo e caçador. Esses personagens podem ter até 60 armas, podem comprar até 60 armas e 180 mil munições por ano. Antes do Bolsonaro, já era muito, mas era muito menos, mas era bem menos. Era 16 armas que cada um podia comprar e 40 mil munições por ano. E não podia ficar transitando com esse tipo de arma como ocorre hoje. Hoje, essa autorização para a aquisição de armas dos chamados CACs estão se transformando nos novos portes de arma. Então, o CAC, você se lembra bem, Fabíola, nós noticiamos aqui, o ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, um pastor evangélico, virou CAC, do dia para a noite. Virou um colecionador, ninguém suspeitava, mas ele virou. Colecionador, atirador desportivo, caçador, ninguém sabe o que ele era. O fato é que ele estava com uma arma Glock num aeroporto e foi manusear a arma ali dentro da pasta e atirou acidentalmente. Por acaso, ninguém morreu. Houve ali um estilhaço que atingiu uma atendente num balcão de uma companhia aérea. Ninguém se feriu, mas podia ter matado uma pessoa. Então, é esse risco a que nós estamos sujeitos. E a ligeireza na concessão do porte de armas compõe um retrato de um governo em que o discurso religioso se mistura a uma pregação belicosa. O presidente já disse que as pessoas deviam privilegiar a compra de fuzil em detrimento da compra de feijão, porque o povo armado, na expressão do presidente, jamais será escravizado. E nós estamos sendo escravizados por esse discurso, que não é um discurso conservador. A democracia admite o conservadorismo, mas isso daqui é o atraso. Isso daqui é um discurso medieval. Então, nós estamos voltando à Idade Média. Isso não é razoável. E é isso que está acontecendo conosco. E é isso que está acontecendo conosco.